E eu... Fala, galera! Beleza? Galio Mano aqui, trazendo pra vocês, manos, mais um videozão maroto de Forza Horizon 4, galera, isso mesmo! Olha aí, deu uma engasgada aqui, tiozão! Então, rapaziada, é o seguinte, já explode logo o seu likeão, vamos bater aí, galera, 2 mil likes nesse vídeo, senão um guaxinim raivoso vai entrar aí na sua casa e comer seu dedo, então deixa o like aí que não custa nada, tiozão! Explode o seu likeão pra fortalecer, hein, meu parça! Galera, é o seguinte, mano, comenta qualquer coisa aqui embaixo também, tá ligado? Que eu vou estar dando um coração no seu comentário, então deixa o likeão pra fortalecer, tá bom, galerinha? Bora pro vídeo que o bagulho é uma bomba, tô aqui de Lamborghini Sexto Elemento hoje, vocês me pediram aí pra comprar Lamborghini Sexto Elemento, o que eu fiz? Mano, fui lá e comprei, é lógico, né, galera? Tô saindo aqui do castelo do Chico Caroço III, tá ligado? Pesadão! Vamos que vamos, vamos acelerando o quente aqui, ó, que nós é pesadão, tá ligado? E, rapaziada, o bagulho é o seguinte, tá ligado, galera? O bagulho é muito louco, entendeu? Eu sou um cara louco, vocês estão ligados que eu acelero o quente mesmo? E hoje nós vamos botar Sexto Elemento aqui na pista pra ver qual é que é desse carro aqui, tá ligado, galera? Vamos começar com corridinhas noturnas, tá ligado? Começar com as corridinhas noturnas da vida pra ver qual é que é do corre, entendeu? E eu espero que vocês gostem mais desse vídeo marotão aí pra vocês, tá, galera? O bagulho é louco, pesadão. Galera, vocês estão pedindo bastante fuga pra eu voltar com as fugas, tá? Mas eu tô esperando passar o inverno, entendeu? Pra eu voltar com as fugas. Então, logo, logo aí eu tô de volta com as fugas aí. Ai, meu Deus! Logo, logo eu tô de volta com as fugas aí, tá ligado, galera? Então, fiquem tranquilos que o bagulho é uma bomba, tá? Nós vamos estar de volta com as fugas logo, logo aí, mano. Beleza? Então, vamos ver qual é que é dessa Lamborghini aqui. Galera, essa Lamborghini aqui era meu carro preferido pra fazer golias lá no Forza Horizon 3, tá? Era meu carro preferido, mano. Esse aqui era o preferido que eu tinha pra fazer golias no Forza Horizon 3. Eu gostava, tipo, muito dele pra fazer golias. Porque ele é um carro muito na mão. Vamos ver se aqui no Forza Horizon 4 ele é na mão assim também, tá ligado, galera? Eu espero realmente que aqui no Forza Horizon 4 ele seja assim, tão na mão, como ele era lá no Forza Horizon 3, tá? Já botei o pneuzão de neve no brabo. Vamos ver se ele vai se dar bem na neve, né, galera? Mano, eu já não aguento mais correr na neve, galera. Eu já tô ficando boladão de correr na neve, galera. Não tô aguentando mais, mas... Mas fazer o quê? É a vida, né? A neve tá aí, a gente tem que correr na neve. O bagulho é louco. Vamos aqui, ó. A corrida é bem aqui, ó. Ó. Ih. Ih, mano. Tem que... Pera aí. Pera aí que eu tenho que chegar até aqui na frente da zona de drift. Pra eu poder começar a fazer logo esse negócio. Vou até começar por fora aqui pra não dar bem, ó. E eu não entrar na zona. Vamos lá. Pra eu desgravar um vídeo de drift, galera. Bora. Bora organizar o evento. Começar mais um naquele pique marotão. Vamos que vamos. Bom, galera. Mais uma corrida de rua começando naquele pique, tá ligado? Essa daqui, por incrível que pareça, não é na madrugada. Não é de noite. Parece que é no amanhecer, não sei. Tá parecendo que é tipo no amanhecer, tá ligado? Vamos tentar fazer de tudo pra vencer, galera. Já estamos em terceiro já, ó. Vamos que vamos. Tem um Porsche na nossa frente aqui. Vamos naquele pique. Galera, detal... Ai, não! Meu Deus! Sempre tem um BO que eu faço. Sempre eu faço uma merdinha. Sempre. É sempre. Sempre o Mano Galimano tem que dar uma falhada. Ainda bem que foi no lugar que a galera tinha que frear muito. Que aí dá pra recuperar. Estamos 30% da corrida. Quem acha que eu vou recuperar, comenta aí. Eu confio. Beleza? Só quem acha que eu vou recuperar, hein? Quero só ver, hein, galera. Quero ver geral comentando, hein? Geral que confia que eu vou recuperar essa corrida. Bora que agora eu vou estralar, mano. Meu Deus! Ó, tô já em quarto já, hein, malandro. Tamo quase, hein? Tamo quase. Recuperação monstra. Vamos tentar fazer de tudo pra recuperar essa corrida aqui. Sai fora, Drabatai. Oi, Drabatai me empurrando pra fora. Tá bacalhando o meu corre, maluco? Dá licença, mano. Ah, não! Não! Passou eu, maluco, aí, mano. Vamos ver se a gente consegue chegar pelo menos em segunda, hein, galera. Vai, vai, vai. Pega um vacão aqui, ó. Ó, ó o vaco. Terceiro. Olha aí, galera. Cheguei roda a roda com o cara. Mas tá bom, galera. A gente deu uma vacilada ali. Tá ligado? Chegamos em terceiro. Pra começar, tá tranquilo, tá ligado? Tá de boa, tá da hora, tá firmeza. Então vamos assim mesmo. Vamos fazer mais uma corrida com ela. Não, eu nem vou fazer outra corrida com ela. Sabe o que eu vou fazer? Agora eu vou lá na oficina e vou tuná-la no talo. E aí nós vamos ver qual que é a velocidade máxima que a gente consegue pegar com ela. Demorou? Vamos fazer isso? Vamos fazer isso. Vamos fazer isso. Vamos fazer isso. Vamos vir aqui, ó. Vamos vir aqui. E nessa daqui, ó. Nessa casa aqui. Vamos vir aqui, ó. Vamos teleportar ali. Vamos tuná-la no talo. E ver qual... O que a gente consegue fazer com ela, tá ligado? Vamos ver. Bora. Bem-vindo ao seu lar. O Gables. O Gables. Gables. Então, beleza. Vamos aqui. Oficina. Aprimoramentos e tunagem. Aprimoramento personalizado. Bora. Bora. Bora tunar tudo o bagulho. Vamos lá. Tunar tudo no talo, mano. Não vou nem trocar o motor. Vou tunar só no talo, tá ligado? Pronto. Já metemos o motorzão dela no talo. Vamos botar a suspensão. Não precisa nem mexer nisso daqui. Só transmissão mesmo. Pra gente deixar ela mais garbosa. E já era. Instalamos a configuração do pneu. Já tá de neve. Tá ligado? Agora vamos pro retão. Vamos ver qual que é a velocidade máxima que a gente consegue pegar com ela lá, galera. Bora. Bora lá só pra nós ver qual é que é do corre, né? Vamos lá. Vim aqui. Deixa eu ver. Aqui, ó. Vamos vir aqui, ó. É aqui. Começa o retão. Então, vamos pra lá, né, mano? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Bora que eu tô acelerando o quente, maluco. Acho que eu vou ter que alongar as marchas dela, que ela vai pegar muita velocidade, velho. Bora. Bora estralar o oco da taboca no bagulho, nego. Que eu sou muito louco. Beleza, mano. Já era. Chegamos aqui no retão. Vamos acelerar a quente aqui. Vamos ver qual que é a velocidade máxima que ela vai pegar agora, hein? Comenta aí qual que é a velocidade máxima que vocês acham que ela vai dar. Eu não vou nem dar palpite, velho. Já tá andando, hein? Só sei disso. Nossa, agora a neblina, mano. Só pra ajudar. Motorzinho original, hein, galera? Vamos, ó. Já vi ali que vai dar... Vai dar um BO. Então nós vamos ter que alongar a marcha dela aqui, ó. Vamos dar uma alongadinha aqui, ó. Aí. Agora vai. Eu sempre faço isso. Alonga a marcha do bagulho enquanto eu tô correndo. Bora. 8, 60. 360. 364. 63. 363, galera, eu acho. Acho que não vai dar mais que isso, não, hein? Acho que mais que isso ela não vai pegar, não. Vamos ver. Ó. Ó. 359. 359. Opa! 329, galera. 361, 62 foi o que deu pra dar no máximo, tá ligado? Então, rapaziada, essa daí é a Lamborghini Sexto Elemento. Espero que vocês tenham curtido mais esse vídeo aí. Explode logo o seu likeão pra fortalecer. Tamo junto, é nóis. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, beleza? Tamo junto. Falou, galera! Tchau, 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 tchau Obrigado.